E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim estrear um novo quadro no canal, que na verdade é um quadro meio velho, que tá meio que novo. Mas é que foi uma sugestão que eu recebi de uma de vocês, da Ana Paula Ferreira. Um beijo pra ela, que é uma querida, tá sempre comentando aqui nos vídeos. E ela me deu a sugestão de eu fazer meio que aquele quadro que eu já tenho aqui com vocês, onde vocês me mandam a finalização que vocês usam e eu faço no meu cabelo. E aí ela me mandou a dica de eu fazer isso com as receitas de vocês, tipo as receitas caseiras que vocês usam pra hidratar o cabelo. E aí eu achei que seria uma ideia legal, já falei pra ela que se ela quisesse, podia me mandar logo a dela. E aí eu fiz no meu cabelinho e vou contar pra vocês o que que eu achei. Ela aplicou e deixou 25 minutos no cabelo, mas ela falou que o ideal era 20 minutos. Mas ela acabou deixando passar 5 a mais. E aí depois ela aplicou aquela máscara que eu já mostrei pra vocês, mas ainda não fiz resenha. E deixou ali o tempo recomendado na máscara, que é mais ou menos entre 3 e 5 minutos. E aí o legal é que quando ela mandou isso eu tinha todos os ingredientes. Mas se você não tiver aí a máscara da Lula, você pode usar qualquer máscara que seja de hidratação e que seja de ação rápida. Mas que seja um pouquinho mais potente, tá? Pra poder potencializar melhor a hidratação. Porque essa máscara ela é um pouquinho mais forte. Eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês o resultado, assim, mais ou menos que deu no meu cabelo. Mas antes de mostrar, eu vou falar mais ou menos sobre os benefícios que tem cada ingrediente aqui dessa receita, né? Receita caseira, às vezes você só passa e não explica por que que tá passando. Fica uma coisa meio sem sentido, então eu acho importante vocês entenderem. Então a babosa, ela tem vitamina A, ela tem vitamina C e tem vitamina E. E tem várias vitaminas do complexo B também na composição dela. E além disso ainda tem um monte de minerais e de aminoácidos. Então isso ajuda bastante tanto a fortalecer o cabelo como a deixar ele mais hidratado, deixar ele mais bonito. Glicerina, ela é bem legal porque ela pega a umidade do ar e faz com que vá pro seu cabelo. Só que aí tem gente que fala que por isso não é bom você usar glicerina quando tá calor, né? Porque senão ela tira a umidade do seu cabelo e coloca no ar, né? O anthenol, ele tem essa função de também repor água no cabelo. Então ele faz uma reposição hídrica muito boa, ele dá bastante brilho pro cabelo, deixa o cabelo muito macio. Ele quer a vitamina B5, então ajuda muito mesmo o cabelo. Então essa receita toda, ela tem muitos ingredientes que são legais. Essa máscara da Lola mesmo é excelente, eu vou fazer resenha dela em breve. Mas eu já posso adiantar pra vocês que ela deu uma recuperada boa no meu cabelo, como o cabelo tava muito seco e já deu uma ajuda. E agora vamos logo pra receita pra falar o resultado pra vocês. Na verdade a receita eu já passei aí pra vocês, né? Você anotou bonitinho. Eu não consegui filmar a parte onde eu aplicava a máscara da Lola, porque eu fui fazer isso já no banho, tá? E eu não quis levar o celular por medo dele cair na água, que no dia que eu fui filmar o co-wash o bendito caiu na água. Aí o que que eu fiz? Fui lá pro banho aplicar a máscara. Como a Ana Paula falou, quando você tira o produto do cabelo, parece que o cabelo tá até meio inchado. É uma impressão meio estranha, dá muito pra explicar. Como assim um cabelo inchado? Não sei explicar, gente. Quando ela falou eu não entendi, mas quando aconteceu com o meu cabelo eu meio que entendi. E é porque parece que você repõe tanta água que o cabelo tá diferente. Eu já tô já no terceiro day after. E agora foi que ele foi ficar meio assim, igual vocês tão vendo, assim, com um frisinho, com um negocinho. E o resultado foi dessa foto que tá passando aí pra vocês. O cabelo ficou com brilho legal, ficou bem alinhado, ficou bem 2A. Só que ficou um 2A muito mais definido do que o meu cabelo tem sido atualmente. Como eu falei pra vocês, já tô no day after, mas eu tô vendo que o cabelo ainda tá hidratado, ainda tá macio. Eu passo os dedos, ó, e não fica aquele dedo preso, sabe, no cabelo. O cabelo tá poroso e tudo mais. Foi algo que eu senti realmente um efeito bem bacana. Achei bem potente essa hidratação. Acho que ela funciona bem legal pra quem usa muito secador, por exemplo, muita chapinha. E precisa, às vezes, de uma reposição hídrica um pouco mais forte, um pouco mais pesada. Eu não preciso falar nada. Foi aprovadíssima essa receita. Tem outras receitas caseiras que vocês já me mandaram, que eu pretendo colocar nesse vídeo em continuidade, tá? Que vocês mandaram até antes de eu receber essa sugestão. Mas são receitas legais, que foi o... Que era o óleo de cenoura e tinha o mel de cenoura que vocês me mandaram aqui. E eu vou fazer, vão ser as próximas. Acho que eu vou pegar essas da cenoura e vou botar tudo no vídeo só. Então, se você tiver outra negócio com cenoura, me manda já aqui nos comentários que eu posso usar a sua nesse vídeo também. É isso. Se você gostou do vídeo, se tem alguma sugestão, alguma coisa, eu vou continuar, tá, com o quadro das finalizações. Mas vou conciliar com esse aqui. Acho que vai ser bem bacana. Se você gostou, não esquece de deixar like e se inscrever no canal aqui embaixo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até mais!